Olá pessoal, mais um vídeo aqui do Titi Clash e pessoal hoje eu tô com dois consoles portáteis aqui que é o Trimui Smart Pro e o Ambernic RG552. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou listar aqui 30 melhores ports que são jogados aí através do Portmaster, que é uma rede central aí de ports para jogos, ports de PC, Linux, Android, tudo aqui na palma da sua mão serve em qualquer portátil. Com exceção aqui do Trimui Smart Pro que ainda o Portmaster não está 100%, então pode ser que algum jogo ou outro não funcione, beleza? Então se você quer mais saber sobre Portmaster, entre no meu Discord, link aqui na descrição desse vídeo e se você quer mais vídeos sobre Portmaster, sobre esses consoles chineses, deixe o seu like aqui neste vídeo e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Então bora para os 30 melhores ports do Portmaster. Começando pessoal com o Tartarugas Ninjas. O outro jogo aqui é o Celeste, que é um dos meus principais indies aí favoritos, né? Tartarugas Ninjas. Vou mostrar pra vocês O CAS Que é um jogo indie também Com o GTA 3 também É possível você jogar Aqui no Trimu Smart Pro E ele funciona muito bem Só eu tenho que configurar aqui os controles Mas o jogo funciona Muito, muito bem GTA Vice City Também é um jogo aí Que funciona E meu, gosto muito Acho que é um dos meus GTAs aí favoritos Esse jogo aqui Que se inspira muito nos anos 80 Aquelas músicas clássicas Meu, se inspira na cidade de Miami Esse é um jogo fenomenal E mereci um remake aí De respeito pela Rockstar Quem sabe um dia E Time Spinner Time Spinner que é um jogaço Esse jogo também é um dos meus indies favoritos Ele tem uma matemática assim Meio sombria E meu, é É um port excelente É um jogo indie aí Que vale a pena você curtir E você jogar Action Verde Também agora É um jogo que Eu vou mostrar pra vocês aqui Que é um jogo indie Também um jogo bem legal Metroidvania Inclusive Jogava no computador E o jogo dele É Diablo É Meu, esse jogo é muito Muito top E Pela comunidade Projeto aí Eu sempre trago pra vocês No canal Já trouxe algumas vezes Na verdade Esse projeto Tá totalmente Em português Então Hoje você consegue Claro Que na época Você consegue jogar No Playstation 1 Também Que foi lançado Mas a versão de PC Você nunca Conseguia jogar Ele É Em português Do Brasil Temos agora aqui Jogos em preto e branco Que eu vou mostrar pra vocês Que é O Dawn Hell E também vou mostrar Um outro jogo Que eu também gosto Pra caramba Daqui a pouco Então esse jogo aqui Ele foi lançado Pra Nintendo Switch É um jogo indie E você consegue jogar Aqui ó Tranquilamente No seu Umbernic RG552 Quem já jogou Esse jogo aí Deixe nos comentários O outro jogo Que eu falei pra vocês É o Gato Roboto Que é um jogaço aí É Da Devolver Digital E meu Vale muito a pena Você dar uma chance Pra esse jogo Indie Betroidvania Inclusive Eu já Fiz alguns vídeos Dele aqui no canal Jogando no PS Vita É um jogaço aí É um jogo Que vale muito a pena Vocês darem uma chance Está totalmente Em português também É o jogo Do Stardew Valley Tanto aqui No Trimu Smart Pro Ele funciona Lindamente Como também Aqui no No Umbernic RG552 RG552 É Simplesmente O Steel Assault Ele lembra muito Aquela pegada Retro Dos jogos De 16 bits E olha aqui No Umbernic RG552 Como ele Fica lindo Fica lindo Eu coloquei Essas bordas Filtros Ele ficou Fenomenal É um jogo Que eu curto Pra caramba O designer dele E Pretendo zerar Esse jogo aqui Meu Muito da hora Inclusive Vou instalar No meu Switch Esse jogo Street of Rage Remake Também É possível Esse aqui É um port Mais antigo Mas é possível Você jogar Aqui nesse Videogame Portátil E de forma Jogável Tchau 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 Super Mario 64 E Ocarina of Time São jogos que estão rodando Esses ports que foram portados Para computador Esses ports funcionam de forma Perfeita Neste console aqui também A ROM original Do Nintendo 64 Do Ocarina of Time Vai sair o Freedom Planet 2 Esse Freedom Planet 1 Ele é sensacional E você também consegue jogar De uma forma top P Cyclo esse jogo aqui o jogo fez eu jogava no ps vita esse jogo e quando eclastes que é um jogaço também joguei muito muito no ps vita agora demonstrando pra vocês o jogo wow boy e sido aí com dark souls que é o site sector i que é um jogaço é vou continuar aqui pra gente dar uma olhada nesse jogo e joguei também bastante no ps vita inclusive é um jogos aí que é muita gente gosta de jogar no ps vita né e vamos ver que como que está jogando no é no trimu smart pro e aí 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 esse jogo que ele é muito mais muito bom então vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho dele que é o chove ao que night e aí e aí e aí e aí mostrar pra vocês aqui o jogo do sonic mania é inclusive tem um sonic um sonic 2 sonic cd que também funciona de forma satisfatória aqui nesses consoles só que eu vou demonstrar apenas o sonic mania né e aí e aí e aí e aí e aí e aí É um jogo que eu gosto muito de jogar Esse aqui é aquela versão clássica do Atomic Que lançou nos anos 90 Acho que início dos anos 2000 Que também é uma versão muito bacana Que você pode jogar nos seus consoles Eu gosto bastante desse jogo aqui Do Duke Nukem Vou mostrar alguns jogos agora pra vocês Que são umas modificações de fãs Que é aqui, jogos fangames F0 Pocket Detroit também aqui, que é o M2R Fã game aí do Metroid Este jogo de Android também, que é o Apochrunner Esse jogo eu gosto pra caramba também Joguei muito no PS Vita Você tem que pegar uns gatinhos aqui Que é mó difícil de pegar alguns Você tem que dar o pulo bem... Estilo aqui nos jogos Android do início Que você tem que ficar correndo e tal E esse cara fica atrás de você aqui Sei lá o que é, um dragão Um monstro Que esse monstro fica atrás de você Aí você tem que tomar cuidado pra ele não te engolir Tem esse Det Rally aqui também Det Rally Esse aqui também foi um grande achado Foi nesse momento aí que eu fui buscando jogos aí Pra jogar aqui nele, né Aí eu vi esse jogo, né Eu me interessei bastante, né Eu me interessei bastante, né Nossa, pegou o negócio aqui e ele ficou meio bêbado Que loucura Cópia do Super Goals Goals aqui Que é o Maldita Castilla Na verdade ele tem um jogo próprio Acho que é Curse Alguma coisa, mas esse jogo aqui Ele tem disponível para várias Plataformas Só para vocês aqui Alguns clássicos Começando aqui pelo Half Life Deixa eu pegar algum Save aqui Aqui o Half Life Vamos dar uma olhada Estou quase morrendo já no Half Life Mas aqui Mas é isso aí Eu peguei um save aqui bem difícil Onde tem muito monstro aqui Mas eu consegui escapar Mas o jogo ele funciona muito, muito bem É só difícil mesmo de Aquele save que eu estou ali Nossa Mas estava muito, muito monstro no início ali Mas é isso É um jogo Deixa eles vêm atrás de você Cadê eles Nossa, eles aqui Me mataram já A trilogia do Quake está disponível para ele aqui Para você jogar Mas o que eu gosto de jogar mesmo aqui É o Quake 2 Que é um dos meus Quakes favoritos Inclusive eu acho que o modo online dele tem até hoje Ativo Para você jogar Mas é o que eu gosto mais de jogar Agora aqui o Return of Custom Offense tem Esse jogo aqui É muito Mas muito bom Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da jogatina O jogo é mais claro que isso Porque eu deixei o jogo no brilho No máximo No mínimo aqui Para vocês terem uma experiência melhor E esse jogo aqui Ele é um pouco Escuro, né Aí, ó Funciona aqui todas as coisinhas Para a gente finalizar, pessoal Eu vou mostrar para vocês mais dois ports aqui Para a gente finalizar São jogos aí Como o Panzer Paladin É um jogo aí É um jogo aí De robô, né Um jogo bem bacana E, igual eu falei Nossa, essa questão de ports Tanto de jogos clássicos Jogos novos Jogos fangame É uma lista Tipo assim, eu tenho aqui Mais ou menos uns 100 ports Instalados, né Mas existe centenas e centenas de ports disponíveis Eu vou deixar o site aí do projeto do Port Master Meu, vale muito a pena Nesses consoles portáteis Tem todos esses tipos de compatibilidade, né E eu, no final do vídeo Eu vou indicar também Qual que é o melhor Na minha visão É... E mais compatível aí Para você conseguir rodar aí Esses ports E esse jogo aqui É a cópia do Zelda Então O Shipwreck Que é um jogo que está disponível aí na Steam Ele também foi portado aí Para O console portátil aí Do É... Linux, né Do Port Master E eu consigo jogar aqui Através do meu RG552 E também no Trimu Smart Pro Ele também funciona E, meu Muito, muito bacana mesmo E... Pô, da hora demais Vale super a pena você jogar É... A resolução, assim Tá vendo que ela está em full screen Mas caso você quiser deixar Num aspecto melhor Você consegue vir nas configurações E tirar o full screen E ele fica Desta forma aqui Mais nostálgica, né É... Fica com essas bordas Poderia ter umas bordinhas aqui, né Mas não tem bordas Mas... É... Fica mais acessível aí E mais retrô, né Jogando dessa forma também E é um jogo aí Pra quem gosta do Zelda Do Super Nintendo Tá aí Um jogaço É isso, pessoal Agradeço muito a vocês aí Ter ficado até o final desse vídeo, né Pra ver todos esses ports aí Que eu mostrei pra vocês Os 30 melhores Mas, igual eu falei Existem centenas e centenas de ports Inclusive, tá aqui rodando Dois novos ports Que são bônus aí Pra quem ficou até o final Que é o Tomb Raider Aqui, Collection E também Tem aqui O jogo Do Undertale Que você consegue jogar também Aí, através Do... Deste console Muitos de vocês São fãs, né Do Undertale Então, tá aí Também você consegue jogar É... E é isso, pessoal Existem muitos E muitos ports, né Disponíveis, né Pra... Pra essa... Pra esse console, né O melhor console que eu recomendo Pra vocês É... O... É um chip RG... RK RK3566 É o melhor, tá Porque o RK3566 Ele é mais potente E mais otimizado, tá Então, ele é um pouco mais barato Mas... É... O custo-benefício Se for custo-benefício Eu recomendo pra vocês O Trimu Smart Pro Apesar de não rodar tantos E tantos ports Assim E é... Tem uma lista menor De ports Mas... Isso aqui na gravação Desse vídeo É... O próprio Christian mesmo Que é o... O cara do projeto Aí, do Portmaster Ele falou que vai Trabalhar em firme Pra trazer mais E mais ports Aí, para o Trimu Smart Pro É... Mas... Os consoles otimizados Já são aí O... RK3566 Que é tipo... Polkiri RGB Max 3 É... Ambernic É... R... É... R... Ambernic 353V Entendeu? É... Tem aqui também O próprio Ambernic RG552 Mas esse console Eu não recomendo Por duas coisas Além de ele ser muito caro É... Também... A bateria dele Não é tão... Grande assim Entendeu? Então, você vai Toda vez Se jogar longos períodos Você vai ter que Colocar na tomada Mais tempo Então... É... Eu gosto Eu mantenho ele Até hoje aqui Porque eu gosto E também ele É mais fraco Que o... RK3566 Ele fica naquele termo Ele é mais forte Que é um 3326 Que é ali Aqueles Ambernic RG351P 351M Ele é mais forte Que esses consoles Mas ele é mais Mais fraco Que o RK3566 E o RK3566 É muito mais barato Não tão barato Como um Trimu Smart Pro Então... Aí fica... É... Ao critério de vocês Tá? Esses consoles Que eu recomendo Para vocês jogarem Port Master Se você quer comprar Um console Só para jogar Portes Portes É... Eu indicaria hoje Um RK3566 Agora se você Quer pagar barato E ainda quer aproveitar Portes Recomendo aí Você comprar Um Trimu Smart Pro Que é coisa linda Você liga aqui A luz Aqui ó Nos analógicos É... É uma coisa Muito, muito sofisticada E pagando muito mais barato Beleza? Então agradeço mais uma vez Vocês até o final É... Esse tipo de vídeo Dá muito trabalho De fazer Então... Se você quiser Se você quiser Deixar o seu like Nesse vídeo Vai ajudar muito Muito, muito Mesmo O canal E se inscreva No canal também O canal tá crescendo aí E... É isso pessoal Mais sugestões de vídeo Deixe aqui no Discord Se quer mais saber Se quer saber mais Sobre Portes Me procurem no Discord No Telegram Né... Telegram lá do grupo Do Michael Do Sol Portáteis Tô lá também Então me procurem No Telegram No Discord No Instagram Nas redes sociais E... É... Mande uma mensagem Lá pra mim Que eu vou tá Querendo conversar Com você lá E... Ajudar você Da melhor forma possível Ou também Deixe um recado Aqui no YouTube Também Beleza? Um grande abraço Pra vocês Vai passar o nome Dos membros Agora que ajuda o canal E se você quiser Virar um membro Você tem um grupo Exclusivo aí De WhatsApp E é isso Um grande abraço Vai passar o nome Dos membros E até o próximo Vídeo pessoal E até o próximo